Olá pessoal e faminta por entretenimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Fernando, quase errei entretenimento. Vai mesmo assim, divertido anime. Toda gente sabe que anime, principalmente Naruto, vai fazer parte da nossa história por muita ideia. Espero que pelo menos assim aconteça. E se chegar a séculos também, a gente agradece. Fez parte da nossa história? Fez. Encantou o público? Encantou. Mas eu nunca entendi essa parte do Sem Calda. Eu acho que era uma nova vibe, uma nova tendência que eu estava criando. Você sabia que já existiu A Besta de Zero Caudas em Naruto? Não? Então se liga nesse vídeo, que hoje você irá conhecer a história dos Zero Caudas. E o resumo do filme Naruto Shippuden ou filme Laços, que foi aonde o Zero Caudas teve sua aparição. Um filme que não teve lá muita audiência. Mas pronto, divertido, tenta contar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Javichu Dany. Muito obrigado. Quem está falando aqui é o Samuel. E no vídeo de hoje, veremos a história da peculia besta de Zero Caudas. E se você gosta de vídeos como esse, aonde faço resumos, se inscreva no canal. Aqui temos dois vídeos por semana. E inclusive uma playlist completa, aonde conta a história de todas as bijus. Lá você verá a história de sua biju favorita. Uau. E bom, o Zero Caudas é um espírito malévolo, criado pelos pensamentos e sentimentos sombrios das pessoas oprimidas, selado dentro da terra do céu. O Zero Caudas se assemelha principalmente a uma sanguíngua roxa escura, com corpo de serpente. Em seu rosto, ele usa uma máscara de nó, que tem um kanji com significado de zero, e cinco fios de cabelo vermelhos, brotando a partir dele. Ele também tem uma boca muito ampla, que contém grandes molares. O Zero Caudas apareceu no segundo filme de Naruto, Naruto Shippuden, ou filme Laças. Aonde o mestreoso grupo de ninjas do País do Céu fez um ataque surpreso em Konoha. O País do Céu ou simplesmente Sora no Kuro, um país formado por ninjas de vários países. Já entende por que a gente nunca ouviu. Por que não fez sucesso nenhum? No passado, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial Shinobi. E sua aldeia oculta foi destruída na guerra, por Konoha Gakure. Por ter desafiado os cinco grandes países Shinobi. Mas o país em si sobreviveu. Devido isso, o grupo começou a atacar Konoha, causando caos em massa. Com os ninjas de Sora voando, usando um dispositivo mecânico de voo. E bombardeando a aldeia. O menino veio percorrendo um longo caminho, para informar Konoha que sua aldeia foi atacada. E que ele estava à procura de seu sensei, que estava atualmente em Konoha. Para que ele pudesse voltar com ele, para curar os feridos em sua aldeia. Uma equipe de três pessoas, sendo elas Naruto, Sakura e Hinata, foram enviados para curar o menino. Amaru e Shino, seu sensei, para ajudar a vila de Amaru. A equipe viajou por uma floresta, cheia de animais misteriosos e peçonhentos. Via pequenos barcos a remos em um rio. Naruto e a sua futura Hinata, e o Sasuke vai aparecer com... Meus Shino e Shino esconderam-se na beira do rio. Com Naruto e Amaru escondendo-se debaixo d'água. Até que o ninja se foi. O besta-o de Amaru cai, que era um presente de seu amado sensei. Devido a isso, Amaru nadou para baixo, para pegá-lo. Quando ele tentou subir, ele ficou preso no Junkus. Depois de libertar Amaru do Junkus, e trazê-lo de volta para o barco. Naruto notou que Amaru era de fato uma garota. Meu Deus Bonfetada desgraçada O Correio de Orochimaru O Correio de Orochimaru Algumas partes agora em ruínas e com habitantes longe de serem vistos Amaru corre ao redor na tentativa de encontrar alguns aldeões Até que ela sem saber desencadeia uma amardilha que envia diversas kunais voando em sua direção Seu sensei Shino corre para bloquear a kunai para protegê-la Mas é atingido no processo Naruto, Sakura e Hinata correm para a cena Mas já era tarde demais Shino supostamente morreu devido seus ferimentos fatais Após Amaru retomar seus sentidos Eles continuaram a olhar para os moradores Com Sasuke agora em seu caminho para a aldeia Mais tarde, depois de uma série de eventos Hinata foi separada de Sakura e Naruto Naruto e Sakura Encontra-se na frente de um monstro maligno Que se autodenomina como Zero Caudas Ele se identificou como uma versão de Biju Que se alimenta da escuridão na alma humana E de alguma forma possível amar Sakura é em seguida derrotada facilmente Pelo Zero Caudas Também não tem poder nenhum A criatura percebeu que Naruto tinha um enorme poder escuro dentro dele Devido isso, o Zero Caudas começou a provocar Naruto E pensou a adorar esse poder Dizendo que ele não pode salvar ninguém sem ele Isso fez com que Naruto lembrasse de seu fracasso Em salvar Sasuke Ele tornou-se emocionalmente estável O que levou a entrar em sua forma de Enchuriki inicial E eventualmente evoluiu ao seu estado de quatro caudas Depois de lutar com o monstro por um tempo Ele voltou ao normal Quando o selo em Naruto dado por Jiraiya saiu Ele lembrou como o chakra da Biju pode ferir seus amigos Após isso Naruto imediatamente voltou ao normal Naruto insistiu para Amaro ignorar a escuridão em seu coração Que finalmente resultou na besta ser derrotada Sakura acordou nos braços de Naruto Ele deu um tapa para preencher o momento embaraçoso Após isso Sai essa cara, só ele recebe bofetada Naruto continuou a procurar os moradores Enquanto Hinata e Sakura voltavam para Konoha Para obter ajuda Amaro ficou para trás para ajudar Naruto Eles então encontraram algumas ruínas antigas Que Shina havia mencionado anteriormente E entraram Shina estava lá dentro ileso E falou de um mundo com o poder das trevas Amaro animado a que seu sensei ainda estava vivo Correu para abraçá-lo Naruto percebeu que algo não estava certo É... A batalha avançou novamente devido a Amaro confiar nele Ele afirmou que tudo que ele precisava agora era de um pergaminho secreto Com a técnica de reencarnação escrito nele Ele então se transformou em uma criatura enorme e musculosa Sério mano Lembra do Dragon Ball Após a luta começar Naruto é superado por ele novamente e novamente A batalha avança com Naruto cada vez mais ferido Shino tenta convencer Naruto ao usar o chakra dos nove caudas Com a Amaro perturbada e em lágrimas Enquanto Shino e Naruto lutam Seu afeto ao Shino era grande Porque quando ela era pequena Ela teve uma doença estranha Devido isso ninguém gostava ou se aproximava dela Temendo que eles fossem infectados Porém Shino foi o único a cuidar dela Conseguindo curá-la dessa terrível doença Naruto disse a ela para não jogar seus sentimentos fora Enquanto Shino ironicamente zumbava dela Ela então admitiu seu amor e sentimentos para seu sensei Porém Shino riu da cara dela Isso deixou Naruto bravo fazendo-o atacar Sasuke aparece de repente Atingindo Shino com o Tidorei Senbo Que atacou as suas células e obrigou a voltar à sua forma normal Ele então explicou para Shino Que Orochimaru precisava de ajuda Devido sua técnica de reencarnação Shino então deu a Sasuke um pergaminho Dizendo que isso seria suficiente para ajudar Shino em seguida foge do local Com Sasuke perseguindo Naruto dispara a Amaro e encontra os moradores Enquanto ele vai atrás de Sasuke Ele encontrou Sasuke em uma sala E perguntou o que ele estava fazendo ali Sasuke o ignora Na mesma sala havia um casulo Que estava absorvendo o chácara escuro Lá ele encontra Shino Que tinha se fundido com o casulo E ataca Naruto e Sasuke Todos os seus contra-ataques Prova-se inúteis Porque o chácara que ele estava usando Era absorvido pelo casulo Usando tentáculos como braços Shino agarra os dois E começa a drenar seu chácara Sasuke ativou o primeiro nível De seu selo amassuado Liberando seus chácara Leva seu babaca Toma todo o chácara Para o Zero Caldas Ele conseguiu se libertar Com seus clones das sombras Antes de usar o Rasengan tornado Depois de escapar Sasuke ativa o segundo nível Do selo amassuado Antes de usar a sua lâmina De Chidori Para cortar o poder da besta Com isso o Zero Caldas Fica fora do controle E absorve Shino por completo Destruindo tudo ao seu redor Amaru encontrou o Hinata E os aldeões em uma cela Ele liberta todos Antes de avistar Um bote salva-vidas voando Para eles escaparem Naruto corre para fora das ruínas E ordena para Amaru ir Ela recusa Mas Sasuke então A jogou para dentro do barco Entra essa babaca Naruto também forçou Sasuke Para o bote salva-vidas Com um Rasengan Murmurando algumas palavras Para Sasuke Enquanto ele cai Antes de voar Usando as asas De sua forma do selo amassuado Lembrando como Jiraya disse uma vez Que Naruto tinha a força de vontade Para nunca desistir Ele cria uma grande quantidade De clones das sombras E começa a destruir as ruínas Usando seu Rasengan Da determinação Toda a ruína foi destruída Com os Rasengan E deixando Naruto cair ao mar Amaru vê Naruto no barco E pegando um par de asas Dos ninjas de Sora Voa para pegá-lo Ao chegar nele Ela remove as asas Para agarrá-lo E eles caem juntos Jiraya aparece repetidamente Com Gamabunta E pega os dois Salvando-os Mais tarde Naruto acorda Nos braços de Amaru Sasuke voltou a Orochimaru Ele deu o pergaminho Que então perguntou Se algo de bom Tinha acontecido Sasuke simplesmente Ignora a pergunta Saindo para treinar Enquanto lembra Do sussurro de Naruto Em sua despedida Eu definitivamente Vou trazê-lo de volta Para Konoha Agora Algumas curiosidades Sobre o Zero Caldas O Zero Caldas Tem algumas semelhanças Com o Face Um personagem De Hayao Miyazaki Em A Viagem de Chihiro Apesar da besta Referindo-se a si mesmo Como Zero Caldas E Shino Referindo-se a ele Como uma biju Ele não é uma das bijus Originais E deu o fato De que ele não nasceu Do Dez Caldas Além disso Quando Zero Caldas Invadiu a mente De Naruto Kurama o respondeu Violentamente Aparentemente Ele é forte O suficiente Como visto Quando Naruto Teve que usar Quatro Caldas De Kurama Para pará-lo Assim como Kurama O Zero Caldas Tem a capacidade De sentir emoções Negativas A qual se usa Para buscar E possuir qualquer um Que é emocionalmente E absorver O chá Logo então Ele começa a alimentar-se Com a escuridão De dentro do coração De uma pessoa E permite que o espírito Crie um chácar escuro O chácar escuro Produzido pelo Zero Caldas Concede ao seu hospedeiro Uma grande fonte de poder Dando-lhe acesso A técnicas de alto níveis Mesmo sem usar Selos de mão Ele parece ter a capacidade De ler os corações Dos outros Visto que ele viu O desejo de Naruto Para resgatar Sasuke E sua dor Quando ele não foi capaz De trazê-lo de volta O Zero Caldas Também foi capaz De recolocar Seu vidro de mata Sempre que perdesse Uma parte de seu corpo Até mesmo a sua cabeça E bom galera Espero que vocês tenham gostado Comenta o que acharam Do Zero Caldas Lembrando que farei Uma votação Na aba comunidade Onde vocês decidirão O próximo vídeo E se você é novo por aqui Te convido a se inscrever Aqui temos dois vídeos Por semana Inclusive uma playlist completa Onde conta a história De cada biju Ele estará passando Dois vídeos na sua tela Assista Garanto que não irá se arrepender Ficando por aqui Valeu Fui Obrigado Uau Cada dia encontro mais Canais ótimos E é ótimo saber disso Vamos notar E vemos Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau